Lápis de cor seco versus lápis de cor oleoso, hoje a gente vai comparar esses dois materiais em um único desenho que eu dividi ao meio, o lado esquerdo lápis de cor seco e o lado direito lápis de cor oleoso. Hoje a gente vai fazer o lado com lápis de cor seco, que eu usei os da Faber-Castell, os Ecolápis, que são os lápis mais versáteis que eu tenho, que servem para qualquer desenho. Comecei, como sempre, fazendo uma base com um tom mais claro, de uma forma bem leve mesmo, para que eu pudesse ir criando camadas e adicionando novos tons. Brinquei um pouco com as cores, então o olho dela eu fiz com rosa, com nuances de roxo, e a maquiagem eu quis adicionar o verde para ver como que iam ficar os tons em cima dessa camada da pele que a gente já tinha feito. E funcionou super bem, trouxe um destaque a mais assim para os olhos e para o final eu deixei o preto para não borrar e olha como ele preencheu cada pedacinho da folha. Esse foi o resultado bem de pertinho para vocês verem, agora comenta aqui embaixo se você quer a parte 2 com os lápis de cor oleosos.